Eu vou mostrar tudo pra vocês, como é que vai ser minha rotina, aula, academia, supermercado, festa, turistada. Recebi um chip, cara, com 8 gigas de internet. Cada um tem o seu, mas a gente tá comprando e dividindo. Ficou segunda, quarta, sexta aula de manhã, e terça, quinta aula de tarde. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Salve, salve, pessoal! Todo mundo bem? Meu nome é João Pedro, eu tenho 24 anos. E a convite do Viva Malta, que eu vou gravar aqui, a partir de hoje, um resumo aí de como é que vai ser minha estadia aqui em Malta. Eu vim pra cá pra estudar inglês durante oito semanas. Tô muito empolgado, nesse momento eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Hoje é meu primeiro dia de aula. E eu já cheguei aqui na sexta-feira, já conheci um pouquinho da ilha. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, como é que vai ser minha rotina, aula, academia, supermercado, festa, turistada. Então, eu quero fazer um resuminho bem completo aqui de como é que vai ser isso aqui, documentar tudo aqui pro canal pra vocês. E a gente já começa aqui, ó, começo de semana aqui em Malta, caprichado. Fica até fácil, né? Estudar andando com uma vista dessa. A escola que eu escolhi foi a E.C. English. Me disseram que ela é uma escola muito bem conceituada. E é isso que eu tô procurando aqui. Realmente melhorar bastante o meu nível de inglês, né? Que todo mundo sabe o tanto que o inglês é essencial hoje em dia pra nós. Tô bem empolgado. Eu vim sozinho. Eu tô ficando numa acomodação da escola mesmo. Vou mostrar pra vocês também. Vou mostrar tudo, pessoal. Vou mostrar onde há essa acomodação. E vou mostrar também a escola. E eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas. Porque eu tinha sobre essas questões e tal. Vou falar também como é que é essa experiência de vir aqui pra outro país. É a primeira vez que eu venho na Europa. De vir aqui pra um país totalmente desconhecido. E sem conhecer ninguém, né? Mas já fiz algumas amizades. E já adianto que você tem que ser muito cabeça aberta, sabe? Tem que estar aberto pras novas experiências. Mas eu acredito que todo mundo aqui vai ter. Só de ter animado a fazer um programa tão longe assim de casa, né? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa pra vocês. E eu, com três dias aqui, já tá sendo sensacional. E agora, pessoal, como tudo é muita novidade pra mim ainda também. Já vou mostrar mais um takezinho aqui de como esse lugar é bonito, cara. Meu Deus. Vou ter que pegar esse cabinho todo dia. Muito difícil, viu? Olha isso. Uma coisa que já adianto aqui pra vocês. Tem que tomar muito cuidado. É essa tal dessa mão inglesa. Cara, quando eu peguei um boat pra vir pra minha acomodação, eu já falei, caramba, esse cara tá andando na contramão. Meu Deus do céu. Tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora de atravessar. Sei que algumas pessoas já falaram isso aqui. Mas é muito bom reforçar essa ideia. Porque é realmente muito diferente do que a gente tá acostumado. Toda hora você confunde e tal. Às vezes você tá olhando um carro e fala, Nossa, quem tá dirigindo ali e você vê que não tem ninguém, sabe? Então é isso, pessoal. Depois dessa introduçãozinha aí, vou chegar ali no meu primeiro dia de aula. Espero muito conseguir filmar alguma coisinha pra vocês. E vamos que vamos. Tô muito empolgado. Vai ser bem massa. E vou registrando tudo aqui pra vocês, fechou? Aí, pessoal. Acabei de chegar aqui na escola. Recebi um chip, cara. Com oito gigas de internet. Que a gente... É difícil, né? Ter internet aqui. É muito caro. Aí acabei recebendo aí. Olha que da hora. Acabei de terminar o meu primeiro dia de aula. Na verdade, já faz um tempinho. E eu vou contar um pouquinho dessa experiência aqui agora. Foi muito legal. Foi muito da hora. As aulas têm um ritmo um pouco diferente das aulas que eu estava acostumado no Brasil. Eu falo no sentido de que, por exemplo, lá nós sempre estivemos acostumados a pensar um pouco mais voltado no português. Afinal, os estudantes são brasileiros. A maioria dos teachers também são brasileiros. E aqui é totalmente o contrário. Apesar de ter brasileiros aqui na minha turma, o pessoal não conversa em português, inclusive nos intervalos. E eu acho isso muito bom. Porque sempre tem um estímulo maior pra você praticar a língua, né? Afinal, foi pra isso que a gente veio aqui. E aí, depois disso, eu fui. Eu fui e almocei em casa, porque eu estou tentando economizar um pouquinho de dinheiro. E eu acho que almoçar em casa e jantar em casa seria uma ótima opção pra quem está buscando. Que veio com orçamento limitado. Gastar um pouquinho de dinheiro nas turistadas ou nas festas e tudo mais. Com bebida. A bebida acaba sendo um pouquinho caro aqui. Cerveja, shot, 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 shot. Então, eu estou buscando essa opção. Depois eu vou mostrar um pouquinho das minhas compras pra vocês. Eu fiz ontem, acabei esquecendo de filmar. Mas depois eu vou fazer um resuminho bem geral. Fora isso, agora eu estou indo pra academia. Estou indo trajado aqui com o Cruzeirão. Existem as mensalidades deles. E você, por ser estudante da IAC, você ganha um desconto. No meu caso, eu consegui um desconto de 20%. Então, já é alguma coisinha, né? E aí, eu posso mostrar a academia também. Vou fazer um takezinho lá dessa academia. Pra vocês verem também que é possível. Acho que aqui em Malta, pelo que eu concluí, se você quiser. Você consegue se alimentar com tudo que a cidade oferece. E tem tantas opções saudáveis, quanto opções não saudáveis. Vocês vão se surpreender aí com a facilidade de encontrar as duas coisas. E voltando um pouquinho aí pra IAC. O meu schedule, né? A minha agenda. Ficou segunda, quarta e sexta aula de manhã. E terça e quinta aula à tarde. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que não era melhor ter aula só de manhã e tal? Eu achei muito bom. Por quê? Porque com as aulinhas de manhã, você tira a tarde pra poder... Por exemplo, igual eu vou pra academia agora. Depois eu vou dar uma andadinha ali por São Júlias e tal. Que querendo não, ali é muito bonito. E hoje de manhã, por exemplo, eu posso pegar uma prainha. Alguma coisa assim. Posso dar uma andadinha. Posso, sei lá, querendo comprar uma roupa. Posso dar uma andada. Então, você fica com bem variado a sua rotina. E eu acredito que isso esteja um ponto extremamente positivo. Fechou? Agora, vamos lá pra academia. Vamos lá. Galerinha, treinão concluído. Mostrei a academia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma academia bem na hora. Eu acho que ela é mais top aqui. O nome dela é Synergy. E agora eu já tô chegando em casa aqui. Vou pegar vocês e vou mostrar o meu apêzinho. Violento. Bora lá, bora lá. Rapaziada, não repara não que aqui é obra 24 horas nesse país. Mas aí, ó. Ruazinha mó charmosa. Chega aqui. Digita a senha. Aqui, abriu. Aí, ó. Salazinha. Marizinha, pessoal, lava a roupa. Deixa aqui. A mesinha. A vista. Aí, ó. Não tem muito segredo. Chega aqui. Cada um tem sua área. Aqui o pessoal deixa. É, pra não comer os negócios. Pra lavar a louça certinho. Tudo que usar, lava. E o pessoal, por enquanto, tá gostando de ver. Tá bem organizado. Cada um tem o seu, mas a gente tá comprando e dividindo. E aí, não tem erro. Só pegar aqui e estender lá. Fechou? Meu quarto. Notebook. Água. Tem que comprar. Sacola. Você tem que ter sacola. Tem que ter sacola pra você poder carregar as compras. Não tem sacola plástico aqui. Aqui os tênis, pá. E é um dinheirinho ali. O ar-condicionado é pago, infelizmente. O ventiladorzão tá salvando. A vista. Não é muito legal, mas não dá pra aceter tudo. E o banheiro aqui também, segredo, ó. O chuveirinho. E a piazinha aqui. Fechou? Agora, pra finalizar o vídeo aí, queria muito mostrar o final do dia ali na praia de Slima. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Tava andando aqui, descobri um shopping. Olha o shopping aqui do pessoal. Tem essas lojinhas aqui, ó. Olha o tanto de lojinhas. O pessoal ali tomando um café. Tem uma praçazinha ali, ó. Pra tirar umas fotos. E sensacional. É um shopping a céu aberto, pelo visto. Não sei se é um shopping. Se tiver errado, alguém pode me corrigir aí. Mas olha aquele lugarzinho charmoso. Cheio das lojinhas aqui. O precinho. Meus salgados. Fazer a conversão ainda, então, nem vive aqui, né? Mas olha aí, que lugar da hora. E tem uma vista ali sensacional. Vou mostrar ali pra vocês. Acabei de achar um spotzinho aqui. Muito fera. Tomei um banzinho. Vim aqui dar um rolê pra finalizar o dia. Porque amanhã é cedo. E olha essa vista aqui, pessoal. Olha isso aqui. Um lugar da hora. Um lugar fenomenal. As belezas de Malta aí. Pra vocês. Vou gravar um videozinho assim, em geral. E algum pouco, alguma dúvida sobre qualquer uma das informações que eu consegui passar nesse vídeo. Peço pra entrar em contato comigo, no Instagram é VB João Pedro. Ou aqui mesmo pelo canal do Viva Malta, pelo Instagram dele. Seguem lá, dá uma moral. E se vocês tiverem gostado do conteúdo também, deixa o likezão. Tenho certeza que é muito importante aí pra ajudar na divulgação. Pra todo mundo poder, quem sabe, um dia visitar esse lugar parede zíaco aqui. Fenomenal. Fechou? Grande abraço pra todo mundo aqui. Tamo junto e até o próximo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho